Música No dia 25 de Abril, de forma a celebrar o Dia da Liberdade, a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixos Zelo organiza uma pequena cerimónia. Esteve presente o Presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, o Presidente da União de Freguesias de Pedroso e Seixos Zelo, o Dr. Filipe Lopes e todo o seu Executivo. Nesta pequena cerimónia, pretendeu-se homenagear figuras importantes de Gaia e que contribuíram para o bem social, cultural, desportivo e humanitário. Foram dadas as medalhas de mérito à desportista Ana Alexandre Val e a Daniela Campello, do Gaia BTT. Foi também dada uma medalha de honra ao professor Cândido dos Santos, ao Centro Social e Paranquial de São Pedro de Pedroso, à Conferência São Vicente de Paulo de São Pedro de Pedroso, e, por fim, ao João Pedro Bártolo, do basquetebol em cadeira de rodas. Este é o segundo ano de pandemia, mas não nos podemos esquecer, principalmente as gerações mais novas, que é o 25 de Abril, o Dia da Liberdade, o dia em que se vê a história. Passaram 47 anos da Recolução dos Crabos, que devolveu a liberdade a Portugal e iniciou o percurso para a instalação da democracia. Para a instalação da Recolução dos Crabos, que devolveu a liberdade a Portugal e 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 a Portugal. Agradecimentos aos Crabos e Paranquial de São Pedro de Pedroso,